Posso imaginar você pedindo pra voltar Todos os momentos que passamos faz lembrar Nós dois fazendo amor você jurou sempre me amar Me acariciava decidida a se entregar Em corte de mirar sorriu pra me dizer Qual era o melhor presente que eu queria ter Nem tive tempo pra falar, já veio me envolver Lembrança só me faz chorar, não sei o que fazer E eu pensava, amor, que pra sempre ia adorar nosso amor Fechei os olhos, quis não ver Eu não pedi pra acontecer Jurei pra mim te esquecer Diz pra mim como fui te perder Porque tomou a decisão Não mando no seu coração Sei que não tenho razão Pelo menos me deixa dizer O presente que eu tanto queria ter Era você Era você Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu pensava, amor, que pra sempre ia adorar nosso amor E eu pensava, amor, que pra sempre ia adorar nosso amor E eu pensava, amor, que pra sempre ia adorar nosso amor Você é o meu Deus Deixou-me poder tomar um descanso Você é o meu Deus Deixou-me poder tomar um descanso Mas pra mim como fui te impedir O que você é o meu Deus Deixou-me poder tomar uma decisão Deixou-me poder tomar um descanso Se eu tenho razão O que você é o meu Deus Me deixa dizer Um presente que eu tanto queria ter Um presente que eu tanto queria ter Era você Deixou-me poder tomar um descanso 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 Deixou-me poder tomar um descanso